Fala galera, aqui quem? Falou vagabos humanos com mais um vídeo para vocês de Rocket League E no vídeo de hoje, gurizada, é um top 10, tá ligado? Um top 10zinho aqui pra vocês Que já venho pedindo há muito tempo aí, que é o top 10 dos boosts mais bonitos Isso obviamente, na minha opinião, certo? Então, é a minha lista aqui, top 10, você tem a sua, cada um tem o seu gosto e tudo mais, certo? Já queria dizer que, desculpa, porque eu acho que eu não vi, eu não consegui ver todos os boosts do jogo, mano Porque tem muitos boosts de DLC que eu não possuo e também outros boosts que eu acabei vendo o nome deles lá E eu sei que eu nunca vi, sei lá, tem outros boosts que dá pra conseguir um evento e tudo mais lá que eu não sei, tá ligado? Principalmente os de DLC, mano, porque eu só possuo uma DLC no jogo, duas na verdade E fora essas, eu não tenho nenhuma DLC, então os outros boosts de DLC não vão estar nessa lista, ok? Mas enfim, mano, começando aqui a listinha do top 10, já queria dizer que são todos os boosts aqui do jogo Na minha opinião, né? Eu separei aqui os 10 mais bonitos pra mim, bonitos, não o melhor você se sente jogando Ou enfim, porque tem muitos boosts aqui que eu acho bonito, mas eu não sou bom jogando Porque eu tenho aquela frescura, né? Já falei pra vocês um milhão de vezes Que tipo, depende do boost que eu uso, eu jogo bem, eu jogo mal Ou não sei, mano, eu me sinto meio pesado com certos boosts e tudo mais Mas enfim, mano, chegue de enrolação, começando aqui a listinha do top 10 E na décima posição, temos um boost padrão aqui Que eu separei, mano, que é o boost Sparkles Eu não sei como é que se fala Que é aquele boostzinho que se parece muito com o... De certa forma até é meio parecido com o Alpha Boost, tá ligado? É o Sparkles, ele é padrão do jogo E tipo assim, eu esqueci de falar isso no começo Mas eu não vou colocar as cores dos boosts, ok? Senão ia ter muito pouco boost na lista Então eu coloquei só os boosts mesmo Sem as suas cores, ok? No geral mesmo Bom, enfim, décima colocada o Sparkles Que eu acho um boost muito bonitinho O Firewall usa, se eu não me engano É um boost bem da hora, ele separece de certa forma Pelo menos pra mim com o Alpha Boost E se você não tem o Alpha Boost, o que deve ser o seu caso Porque quase ninguém tem E você também não tem o Alpha Console Joga no console e tudo mais Mas o Sparkles é muito bonitinho também de se usar É um boost que eu recomendo muito, mano E eu me sinto bem jogando com ele também É um boost que dá pra se sentir bem jogando, né? Pelo menos pra mim Agora na nona posição Outro boost padrão aqui do jogo é, mano Nessa listinha minha aqui Tem vários boosts padrões, certo? Na nona posição eu coloquei o boost Eon Que, cara, eu curto bastante esse boost Uma vez era um dos meus preferidos, né? Até lançar tipo mais 900 boosts de caixa Eu acho bem da hora o boost Eon Eu uso até hoje de vez em quando É um boost que eu me sinto bem jogando Ele tem um som bem legal E o Sparkles também O Sparkles tem um som muito daorinha Esqueci de mencionar E, cara, o Eon tem várias cores daoras aí Né? Que já vem no jogo E é muito bonito, cara Seriamente, é muito bonito Eu lembro da época que o Cronovo usava esse boost E eu me inspirei nele pra começar a usar E eu curto esse boostzinho Até hoje, mano Seguindo aqui a lista Na oitava posição Eu coloquei um boost de caixa O primeiro boost aqui da lista é das caixas, certo? Que é o boost Hypernova, mano Ele veio na caixa Champions Crate 3 É uma caixa bem antiga já no jogo E hoje ele está custando cerca aí de 0.25 0.5 keys no PC É um boost bem barato atualmente Mas eu lembro que na época que lançou Ele... Todo boost que lança Vem caro, né? E, cara, é um boost bem bonito o Hypernova Ele tem um certo padrão de boost Parecido com outros do jogo também Mas o Hypernova eu acho muito bonito Eu gosto quando ele sai do carro Ele tem meio que uma animação de explosão Não sei dizer muito bem Mas eu curto bastante o Hypernova Porém não é um boost que eu uso muito Eu nem tenho ele, na real Mas, por exemplo Eu não coloco ele muito no alto console Porque eu não me sinto bem jogando muito com ele Eu acho ele muito bonito Mas quando eu jogo com ele, cara Eu não sei Eu me sinto pesado Eu não consigo jogar É coisa da cabeça, tá ligado? É coisa da mentalidade Que eu tenho Eu sofro muito com isso Vocês não tem noção, mano Enfim, seguindo aqui a lista Na sétima colocação Eu coloquei o boost Toon Sketch Que é o novo boost aí Que veio na caixa Victory Esse boost recém lançado Que eu curti demais A ideia desse boost Achei ele muito bonito Muito mesmo Eu ainda não testei ele Pra ver como é que eu me sinto Jogando com ele e tudo mais Mas, cara Eu já achei ele muito lindo Sério, é o mesmo Ele tem uma animação bem da hora É o estilo cartoon Eu sei que muita gente Não gosta desse estilo Mas eu curto Eu acho diferenciado E atualmente, né Já que ele recém lançou Está custando 1.5 keys A 2 keys O boost mais caro Praticamente aqui da lista Certo? Na sexta posição Outro boost de caixa Da caixa Accelerator O boost que eu tenho Esse boost que eu tenho É um dos únicos que eu tenho Da lista A não ser os padrões Que é o boost Power Shot Eu curto bastante esse boost Ele é até bem parecido Com outros do jogo Como eu falei Tem muitos boosts bem parecidos Certo? Mas o Power Shot Eu gosto dele Ele tem um som legalzinho E cara Ele pintado também é muito bacana Eu já vi o boost Power Shot De pintado que meu amigo São lindos demais Então é por isso que eu coloquei O Power Shot aqui na sexta posição E atualmente Já que ele é um boost Não é tão antigo assim Mas já se passou algum tempo Que ele já está no mercado E tudo mais Ele custa cerca de 0.75 keys Certo? Bom Vindo aqui na quinta posição Tem o boost É um boost que eu também não tenho Que vem de uma caixa Também da caixa turbo É um boost muito Cara Ele pintado Esse boost Pra mim é um dos mais bonitos Pintados do jogo Sério Boost Tekken Pintado Cara Eu já vi o boost Cryson Do Taken Eu acho ele lindo Lindo Meu amigo Eu acho ele muito lindo Sério é o mesmo E cara Eu infelizmente não tenho o Taken Mas eu curto ele Eu uso de vez em quando Até no Alpha Console E cara Eu gosto dele É um boost bem daorinha E muito bonito Enfim Essa lista aqui é de beleza Então por isso que o boost Taken Está na quinta posição Dessa minha listinha Certo? E por ser um boost Meio antigo Já da caixa turbo Ele ainda tem um preço Meio caro Digamos assim Ele custa cerca de 0.5 A 0.75 keys Então é um boost Que até hoje Muita gente usa Certo? É um boost bem usado Na quarta posição Agora é um boost Bem antigo também Que também veio junto Com o Hypernova Na caixa 3 Champions Crate 3 Certo? Que é o boost Dark Matter Eu curto bastante Esse boost Foi um dos primeiros Boost lançados No jogo Em caixa E cara Muita gente usa Esse boost até hoje Que eu estou ligado E infelizmente Não tem as versões Pintadas dele Porque ele é um boost Bem antigo Mas cara A cor padrão dele Eu já acho muito bonito Que é todo escuro Tem rosa E cara Eu acho a animação Muito bacana também Infelizmente Eu não me sinto muito bem Jogando com ele Eu gostaria de me sentir Bem jogando com ele Mas vocês estão ligados Aqui eu tenho uma consciência Que eu não sei dizer Tem boost que eu acho muito lindo Que eu não consigo jogar E o Dark Matter É um deles Eu acho lindo demais 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 Muita gente Não troca esse boost Por nada Mesmo que ele seja Bem barato Hoje em dia Por ser da caixa 3 É um boost Que já está no mercado Há muito Muitos meses Ele custa cerca De 0.25 A 0.5 Então é bem baratinho Para você comprar Certo Entrando agora Aqui no top 3 No nosso pod Aqui do vídeo de hoje Top boosts Na terceira colocação Eu coloquei meu boost Preferido O que eu mais gosto de usar Porém obviamente Não é o mais bonito Se não estaria na primeira posição Para mim Que é o boost standard É o boost padrãozão Do jogo Quando você Bota lá Create new preset Vem octane de fábrica Vem com esse boost aqui Eu curto bastante boost standard Eu me sinto muito bem com ele É o boost que eu Melhor jogo Eu não sei dizer Eu me sinto bem jogando com ele Me sinto leve E é um boost muito bonito Sério Eu acho o standard muito lindo Ele teve suas versões pintadas Já padrões do jogo Que tem a cor Laranja Tem a cor blue Verde Amarelo Roxo Porém lançou também As cores pintadas Outras cores dele Naquela atualização Que teve de trade up E hoje em dia Tem o boost cry O branco Preto Que eu acho muito insano O boost vermelho Do standard Eu acho muito lindo Porque antigamente Tinha o red Só que ele era mais Para laranja do que red E muita gente reclamava Então Por isso que criaram o cry Certo E eu acho esse boost Standard lindo Lindo demais Terceira posição Aqui pra mim Merecidíssimo Certo Agora na segunda colocação Manos Eu coloquei um boost Que eu praticamente Não uso muito Porque eu me sinto muito mal Jogando com esse boost Eu não sei porquê Mas é um boost Que eu acho lindo Meus amigos Eu acho esse boost Lindo demais E eu sei que muita gente Usa esse boost Que também é padrão do jogo Que é o Flamethrower O cara Esse boost Eu acho muito lindo É sério É o boost padrão Do jogo mais bonito Pra mim Eu acho ele lindo Quando eu comprei o jogo Eu já fui logo Botando Flamethrower Quando eu ganhei E eu não sei porquê Desde quando eu botei ele Eu me senti mal Com ele jogando É sério Infelizmente Eu acho ele muito Os detalhes desse boost São muito insano Só que cara Quando eu vou jogar com ele Eu não sei se você tem Essa sensação Mas principalmente Flamethrower Eu me sinto muito pesado Parece que não vai Parece que meu carro Tem metade do boost Eu não entendo muito bem Mas de beleza O Flamethrower Tem muito Na minha opinião Sério Lindo lindo E já veio no jogo Com as versões pintadas Desse boost Que cara As versões pintadas São muito lindas A padrão também É bonita demais Então Segunda colocação Pra mim aqui Do Flamethrower Tá certo Essa lista aqui Dos boost Acho que foi a lista Mais fácil Até de eu fazer Porque eu não tive Muita dúvida Em relação A certa colocação Certo Bom Agora vindo aqui Na primeira colocação Do boost Mais bonito Pra mim Do jogo Eu acho que muitos Já devem saber Se chegou nesse ponto Que é o Alpha Boost Mas não tem como deixar De falar do Alpha Boost Que é o Gold Rush Certo Cara Esse boost Infelizmente Ele custa 1500 keys É muita chave Mas dá pra usar No Alpha Console Eu uso direto No Alpha Console Cara Esse boost É muito lindo Ele é lindo 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 De certa forma Que meus olhos Ficam brilhando De tão bonito Que ele é E ele não é só bonito Esse Alpha Boost Tem um barulhinho Tem um somzinho Que me deixa Tão feliz Quando eu jogo com ele Não importa se eu tô tomando 5x0 Fico feliz jogando com ele Eu não sei se com vocês Assim também Mas o Alpha Boost Eu acho o som dele O mais bonito do jogo E o boost também Então Primeira colocação aqui Sem discussão Esse foi o primeiro item Que eu botei na lista O primeiro item Foi a primeira colocação Eu coloquei Alpha Boost Porque pra mim Não tem discussão É o item É o boost Na verdade Mais bonito do jogo Enfim Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do meu top 10 Da minha listinha aqui Dos boosts mais bonitos Do Rocket League Lembrando que a minha opinião Certo? Então você não é obrigado A concordar com o meu gosto Aqui cada um tem seu gosto E comenta embaixo também A sua lista Qual o seu boost preferido Mais bonito O que você se sente bem Jogando E tudo mais Certo? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça De deixar aqui o like Me ajuda muito E só fortalece Não custa nada pra você E se inscrever também Se você não é inscrito Certo? E também Não deixar de comentar Aqui algum assunto Pro próximo Top 10 Da semana que vem Certo? Então é isso galera Se vê no próximo vídeo Valeu E eu fui Fui